Consagração à Nossa Senhora Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser e guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.